Depois de quase um ano após a saída do Little Mix, a Jessie Nelson apareceu de novo, dessa vez, para lançar o single Boys, em parceria com a Nicki Minaj e até a aparição do P. Diddy, no clipe da música. O clipe gerou muitas polêmicas, mas não somente, porque uma atual integrante do Little Mix, grupo da qual a Jessie fazia parte, teria enviado supostas mensagens para um influenciador do Reino Unido, jogando um shade pesado para a Jessie. E o que aconteceu? Jessie e Nicki fizeram uma live, a Nicki descascou a Lien na live, enquanto a Jessie ficou lá, ó, rindo. Apenas. Todo mundo brigou com todo mundo, teve uma chuva de unfollow, e claro que essa história não é tão simples quanto parece, é por isso que eu estou aqui para destrinchar essa história para você. Olá, infus e valentinas, como estamos? Eu sou Breno Moreiro, sou sommelier de tretas gringas de Tutupão, que você também pode acompanhar no Instagram, no Twitter e no TikTok, jogando lá, arroba Breno Moreiro. Tutupão? Eu estou, inclusive, vestido com este lookinho aqui, todo trabalhado numa vibes mais doce, fofo, porque eu sei que eu vou ter que escavar o chorume, então é por isso que eu quero trazer aqui, ó, um equilíbrio de vibes, entendeu? Só para recapitular, a Jessie saiu do Little Mix em dezembro de 2020, então quase um ano depois, ela voltou lançando Boys, o seu single, primeira música da carreira solo, beleza, vai lá. Foi bem recebido? Bem recebido? Não sei, mas teve a participação da Nicki Minaj, a aparição do Pedire no clipe da música, mas assim, o que chamou a atenção não foi a música em si, mas o jeito que a Jessie resolveu se mostrar na música e na letra. Tanto a letra da música quanto o clipe fez muita gente achar que a Jessie estava fazendo cosplay de negra. Ô Jessie, pelo amor de Deus, mulher. Isso foi a gota d'água, porque depois transbordou um barraco, um barraco, porque dado o passado recente tanto de Jessie quanto de Nicki, para quem está acompanhando já saber que uma hora ia dar ruim, e deu muito ruim. Vamos começar analisando o clipe, porque ele começa falando de Perfectville, um bairro perfeito. E aí a Jessie chega com a turma dela, o tempo fecha, e aquele bairro só de branco começa a ficar barra pesada. E assim, a letra é bem problemática. Vamos analisar junto aqui. Porque tem uma parte que ela canta. Eu gosto de garotos que tem um pouco de atitude, mas eu acho que é fofo. Ele é tão da quebrada, tão bom. Hum, que tabu gostoso. Esse fecho que você deu em mim devia ser crime. Minha mãe não vai ver o que eu vejo em você. Mas eu não quero se não for mal. O garoto bad boy. O que deixou muita gente assim. O que, bicha? É que os homens que a Jessie usa para representar esse bad boy. Ô bicha, que bola fora, hein? E aí ela explicando a inspiração para essa música e clipe é o seguinte. Abre aspas. Sempre os bad boys. Eu passei por um término e foi provavelmente a primeira vez que tive o coração partido. E foi horrível. Deitada na cama eu pensei. Por que é que quando eu fico com um boy bonzinho, eu fico entediada? E assim que eu fico com um bad boy, eu fico obcecada. E pensei tipo, por que a maioria das meninas quer um bad boy? E aí eu escrevi uma música sobre isso. Tá bom, né? Assim, Jessie. Eu entendo que você quer sair de carreira solo e tal. Mas, bicha. Você inovou com o que? Me conta. Porque isso é o mesmo não só sempre, mas também o clipe do PD. E aí ele aparece nessa parte porque ele foi beleza. Deu a benção para ela. Falou assim, ai, não quer inovar? Beleza. Pode usar em tudo que eu já usei mesmo. Propaganda pra mim, pelo menos. Na historinha do clipe, a Jessie joga uma bola de golfe que atravessa a janela do vizinho. Aí o PD, ele bate na porta dela e fica assim... Little Mix, Jessie, Jessie, sei lá qual que é o seu nome. Precisava do Shade, Jessie. Precisava, amiga. Supera. Entendeu? Para de ficar escorada nos outros. Mas, enfim. Ele vai lá reclamar e ela tá com essa cara de bad girl. De baddie, como ela diz. Com sotaque do UK, né? Não é baddie, não. Baddie. Porque ela é a baddie do UK. Eu não tô zoando, não. O clipe é a mesma coisa do clipe do PD. A mesma coisa. A música, pra mim, é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que ela fala de macho e ele não. Como ela usou a mesma ideia do clipe pro PD. Na época, fazia sentido mostrar o jeito de tudo que ele tava mostrando ali. Porque ele tava falando sobre a realidade dele. Enquanto que a Jessie, fazendo esse cosplay de negra que ela tá tentando fazer com que a gente engula com farinha. Jessie pegou a história dele e quis fazer dessa história dela. História essa que ela jamais viveu. No máximo, assistiu o clipe da TV no conforto da casa dela. E assim, querer usar isso pra irritar. Com essa lógica, temos o quê? Black Fishing. Porque ela construiu essa personalidade de Marvadona do UK. Em torno de algo que ela não é. Pra fazer dinheiro e querer irritar. Ou seja, pegar o que não é seu e falar que é seu. Não, tava lá e eu peguei emprestada. E assim, Jessie. Você saiu do Little Mix, amiga. Pra seguir carreira só. E aí você vai usar o mesmo sample. O mesmo clipe do homem. E ainda quer jogar shade pro grupo que você fazia parte, bicha. Melhore. O clipe foi lançado no dia 8 de outubro. Sexta-feira. E aí, a gente fica se perguntando. Ah, então como que o povo recebeu esse clipe durante a semana? Aí eu trouxe aqui alguns tweets sobre o lançamento de voz. A Jessie disse que isso era pra ser uma homenagem. Que ela quis homenagear os artistas e a música que ela cresceu ouvindo. Só que assim, esse clipe em que ela fez o cosplay de negra dela, foi justamente no mesmo mês em que se celebra a história afro-americana nos Estados Unidos. O Black History Month. Ou seja, o timing, péssimo. A música, péssima. O intuito desse mês da história afro-americana, que também tá se espalhando para outros países, é o mesmo intuito do dia da consciência negra que a gente tem aqui no Brasil. Outra pessoa comentou que esse TBT dos anos 2000, mas que na verdade são 4 minutos de pura apropriação cultural. Jessie cantando, tão do gueto, tão bom, ai que tapo gostoso, onde que essa menina britânica da linguiça com purê de batata, que é comida típica de lá, conheceu esses caras? E assim, desculpa se eu já estiver me adiantando, mas onde que a Jessie, que cresceu numa cidadezinha, conheceu esses meninos da quebrada? Ela falar que ela gosta mesmo, é dos bad boys? Olha os ex dela, Chris Hughes, ex-participante de reality show, e o Jack Roach, que é famoso porque é filho de uma jornalista e personalidade da TV britânica, Colleen Nolan. Sei quem é? Não, mas é bom dar esse detalhe, né? E o povo no Twitter continuou dizendo, não dá pra acreditar que depois de dizer nas entrevistas que a música dela seria completamente diferente do que todo mundo espera, a música é absolutamente tudo que todo mundo esperava. Aí uma outra pessoa falou assim, deixa eu ver o clipe. E depois ela voltou assim, por que que Perfect Ville é cheia de branco e fica horrível quando a Jessie e companhia chegam? Ela realmente acha que ela é uma de nós? A petulância em Jessie. Outra pessoa continua assim, a Jessie em carreira solo se intitulando de a Baddie do Reino Unido e cantando o que quer um bad boy. Por que que aos 30 anos ela tá desesperada pra se fazer da quebrada quando ela é de uma cidadezinha da Inglaterra, filha de pai empresário e mãe policial? E pra terminar, como cereja do bolo, eu vou colocar aqui um post do BC Forum, do Brasil, que diz assim, Jornalista da Vogue fica chocado ao descobrir que Jessie Nelson é branca. Pra você não ter dúvida, eu tenho aqui mais dois exemplos. O primeiro é a Jessie no Twitter da Capital FM, que ela aparece lá com a legenda, Jessie Nelson está brilhando. E aí a pessoa comenta assim, brilhando ou agora ela é negra? E um antes e depois, né? Porque nesse canal aqui a gente aprecia um antes e depois. Inclusive, se você quiser assistir outros vídeos de antes e depois, vou deixar aqui nos cards. Mas de um lado temos Jessie branquela. E no outro, a Jessie fazendo cosplay. Já que a gente falou da repercussão negativa que o clipe teve no Twitter, chegou a hora de conversar sobre boys. E a problemática desse clipe. Segundo uma reportagem do portal da NBC, que é sobre o blackfishing da Jessie, é assim, tão boa que nem compensa eu tentar resumir. Então eu vou ler aqui rapidamente. No clipe, Jessie mostra a estética negra de um jeito que reforça crenças negativas e já batidas. Ela adora os caras maus. Aqueles que são tão da quebrada e um pouco tabu. Ela própria usa uma bandana na cabeça e corrente no pescoço. Não há razão para o vídeo usar esses estilos para transmitir o tema da música. Mas foi o que ela escolheu para ilustrar a imagem de bad boy que ela canta. Jessie, quanto mais cavuca, pior fica. Para se preparar para a divulgação do clipe, ela deu uma entrevista para a Vulture. Nessa entrevista, ela disse que durante o tempo que ela esteve no Little Meets, ela nunca ouviu falar sobre blackfishing. E aí ela falou que quando saiu do grupo, de repente, isso começou a chegar no ouvido e o povo acusando ela de fazer blackfishing. Ô gente, coitado do Alecrim Dourado, né? Quer dizer, Jessie Nelson. E ela continua falando que ela não estava usando as redes sociais naquela época, que quem estava responsável era a equipe de assessoria dela. Mas ela continuou dizendo que assim, tipo, ama a cultura negra, ama a música negra, que isso é tudo que ela sabe e foi o que ela cresceu ouvindo e consumindo. Ela está ciente que é uma mulher branca britânica. E também diz que nunca se passou por outra coisa. Quando ela foi questionada nessa mesma entrevista sobre ter mudado a maneira como se vestia e como se comportava, ela disse que estava sendo 100% ela mesma. Inclusive, a Jessie falou para o entrevistador para olhar as audições dela no X Factor, que ela não mudou nada. Ela estava com o cabelo cacheado, ela estava com um tenisão, com roupas largas. Jessie from the block, né? E aí ela falou que agora que ela saiu do Little Mix, ela está voltando a ser ela mesma. Engraçado que eu fiz questão de assistir essas audições dela e um dos comentários de um dos juízes é Nossa, Jessie, eu acho que falta personalidade em você, gata. Na entrevista ela diz, abre aspas, Não quero ser uma artista a quem dizem o que vestir ou o que música fazer. Quero ser autêntica e verdadeira comigo. E se as pessoas não gostam, não seja meu fã. Não faça parte da minha jornada. Com todo prazer, viu, Jessie? Pode ter certeza. Não conte comigo. E aí, depois, teve uma nota do editor sobre essa entrevista dizendo que a Jessie realmente não estava tendo acesso às redes sociais e a assessoria dela estava apagando comentários. Poxa, o mundinho Jessie, né? Alienado das redes sociais, sem saber o que o povo ia falar. Claro que ela tem um motivo muito nobre para isso, que eu vou falar mais pra frente. Mas, cada coisa de uma vez. Esses assessores também tinham excluído e até bloqueado alguns perfis de comentar no perfil da Jessie. Em um e-mail que ela enviou depois da entrevista, ela continuou dizendo, Eu levo todos os comentários a sério. Eu nunca faria nada intencionalmente para parecer racialmente ambígua. É por isso que fiquei chocada quando vi as pessoas dizendo isso sobre mim. É engraçado que em agosto de 2021, a Jessie disse algo bem parecido sobre Blackfishing. Que foi o seguinte, eu nunca iria querer ofender ninguém. E isso me deixou chateada, porque eu não sabia que era assim que as pessoas se sentiam. Mas assim, o problema principal do Blackfishing é que muitos artistas usam disso apenas como uma fase. Para ganhar visibilidade. E depois, quando querem parecer mais respeitáveis, entre muitas aspas, Eles abandonam isso completamente e passam para outra fase. Ou seja, pega, usa o quanto que quer e depois descarta. Só que o jeito que isso é feito, na maioria das vezes, é como se fosse uma caricatura. E essas caricaturas fazem com que pessoas negras se sintam ridicularizadas e inadequadas. Porque só são usadas para um motivo específico. Que traz o questionamento como, por exemplo, Por que é que as pessoas riem de mim quando eu começo a falar a minha maneira? E isso só continua reforçando esses mesmos estereótipos negativos. Assim como falar que o boy da quebrada é meio tabu, Que minha mãe não vai ver nele o que eu vejo nele, Jesse Nelson. Claro que, por causa da polêmica desse clipe, A Jesse foi ligeira e já cancelou todas as entrevistas que ela daria para a divulgação do single. E aí, a única entrevista que restou foi a da Vulture, Que foi feita antes do lançamento da música. E assim, né? Não para por aí, não. Além de usar o sample de uma música que já existe, Um clipe que já existe, A Jesse, mesmo saindo do Little Mix, Faz questão de usar a imagem do grupo também nesse single. Jesse, que que você é tão escorada dos outros, amiga? Relaxa. Faz o seu corre. Vai ser 100% você mesma que você tanto quer ser? Porque na parte do diálogo com o Pediri, Quando ela joga uma bola de golfe lá na casa dele, Ele fala assim, Little Mix, Jesse, Jesse, seja lá qual for o seu nome. Isso, Jesse, é clout. Que é fazer uma coisa só para render assunto. Porque ela faz sabendo que vai dar engajamento nas redes sociais. E é por isso, E é por isso, Somente por isso, Que ela colocou essa parte no clipe. E assim, se a gente for analisar o passado recente da Jesse, Lembra que eu falei lá no início, Que estava para transbordar toda a treta que ela estava acumulando? Pois é. Para a versão digital da revista Glamour do Reino Unido, Ela também deu uma entrevista. Essa revista foi para a edição de outubro, Em que ela diz o seguinte, Sobre conhecer os filhos da Perri e Leanne também do Little Mix, Ela disse o seguinte, Não, trocamos algumas mensagens, mas foi só isso. Não consigo explicar direito. É como se fosse necessário ter essa distância. Nós éramos tão próximas, Então, não dá para você ficar no meio termo. Precisamos ter esse espaço entre nós neste momento. E espero que em algum momento no futuro, Todas nós possamos nos reunir. Eu as amo. São minhas irmãs, de muitas formas diferentes. Mas agora, não estamos nos falando. E assim, na capa, a Jesse também fala que ela é uma nova mulher. Que ela não precisa de dieta, De cor ser apertado, E nem de preenchimento labial. O bicho, aí você na capa com o bocão de todo tamanho, Vai acompanhando a inconsistência da gata. Assim, né? Já que a gente está falando de Little Mix, A saída da Jesse foi um tanto quanto conturbada. Porque na época do Little Mix, Começou a ficar muito estranho, Quando ela deixou de comparecer a alguns eventos. Por exemplo, no EMA, de 2020. Na final do programa The Search, Que o Little Mix faria uma participação. E ela também não compareceu a um evento tipo o Teleton. O assessor dela, lá em novembro, Tweetou que a Jesse estaria tirando um tempo, Por razões médicas. E aí, um mês depois, A Jesse, do nada, Saiu do grupo. Lembrando que o Little Mix se formou em 2011, No The X Factory. Inclusive, tem uma parceria com a Nicki Minaj, O Woman Like Me. Que saiu lá por volta de 2018. Também em 2018, A Jesse já tinha sido acusada de blackfishing, Por aparecer em uma foto, Usando dread no Instagram. Logo depois do bafafá, Ela apagou essa foto. E aí, em 2019, Lembra que eu falei que ela tinha um motivo especial, Para não aparecer muito nas redes sociais? Ela lançou o documentário Odd One Out. Nesse documentário, A Jesse fala sobre todo o hate que ela recebeu na internet, Como a ansiedade estava afetando a vida dela, E que esses abusos na internet ficaram tão fortes, Tão pesados para ela carregar, Que ela inclusive cogitou tirar a própria vida. Vale ressaltar que, A maioria desses comentários, Era sobre a aparência da Jesse. E o que estamos falando aqui, É do comportamento dela. E isso não exclui o fato dela, Ser sim, Bastante problemática. Mas aí, Em 2009, Durante uma entrevista, Quando ela perguntava, Sobre como ela estava apoiando a Liene, Que sempre sofreu com racismo, A resposta dela, Foi curta e grossa. Dizendo que a Liene sabia lidar melhor com essas questões do que ela. Ou seja, A Liene, né, Que já está calejada aqui, Sofreu com isso a vida inteira, Ai, deixa ela lidar com isso ali sozinha, né? Então o que eu preciso ajudar? Amiga pra quê, né Jesse? Assim, eu poderia continuar falando sobre todas as problemáticas da Jesse, Mas acho que esse vídeo ia ficar muito longo, Mas pode ter certeza, Que eu vou estar expondo os podres da gata, sim. Porque eu já tenho um compilado bom, viu? Lembro uma vez, Que o Buzzfeed, inclusive, Postou um expondo os podres da Jesse, Mas logo em seguida, Ele foi apagado. Pois eu, Não sei como, Consegui recuperar esse artigo, Que foi apagado. E vem muito aí, viu? Além de claro, Vou complementar com muitas detalhes, Porque Jesse, Cê tá na minha mira, viu gata? Beleza, Falamos do passado recente da Jesse, Mas é também importante, Analisar o passado recente da Niki, Ela que também tá envolvida em muitas polêmicas, A primeira delas, As declarações anti-vacina. Vou ler o tweet aqui pra você, Meu primo em Trinidad, Não vai se vacinar, Porque o amigo dele se vacinou, E ficou broxa, As bolas, Incharam tudo, E esse amigo, Estava pra se casar, Em algumas semanas, E a noiva, Cancelou o casamento, Então reze, E tenha certeza, Que você está confortável, Com a sua decisão, E não sendo julgado por ela. O B.S. Morgan, Que já é um barraqueiro, Por si só, Chamou a Niki na xinxa, E falou que ela, Estava espalhando fake news, E isso, Poderia prejudicar, Outras vidas. E ele também chamou ela, De pequena madame, Muito rude. Ah, Pra quê? A Niki pegou, Esse pequena madame, Muito rude, O rudest, Little madame, E colocou lá, No twitter dela, Como descrição, Na bio. E ainda, Pegou um áudio, Soltou ali, Um sotaque britânico, E jogou a xinxa, Pra cima, Do B.S. Morgan. Também, Ela tinha falado assim, Olha, Tô te esperando, Pra um chá, Pra gente comer uns, E aí você vende, Peruca e sapato vermelho, Chamando cara de palhaço. E aí ela foi, Soltou o áudio lá, Falando que ela era britânica, Zoando com a cara do cara, Né? Yes, Hello Prime Minister Boris, It's Nicki Minaj. Um, I was just, Uh, Calling to tell you That I thought you were so amazing On the news this morning. And I'm actually British. Um, I was born there. I, I went to university there. I went to Oxford. Um, I went to school with Margaret Thatcher. And she told me so many nice things about you. I'd love to send you my portfolio of my work, Since you don't know much about me, I'm a big, Big star in, In the United States. Só que assim, Muita gente tem especulado na internet Que a Nicki estaria tentando fazer uma cortina de fumaça, Porque, Senta que lá vem história. O namorado da Nicki foi acusado de tentativa de estudo. Isso foi há mais de 25 anos, Só que em agosto de 2021, A vítima entrou na justiça contra o marido de Nicki, O Kenneth Petty, E a Nicki Minaj, Que estaria ameaçando a vítima, Forçando para que ela retirasse a queixa da justiça. E aí o Kenneth, Lá em 1994, Foi sim preso por tentativa de estudo. E cumpriu 4 anos e meio na prisão. Eu contei do passado recente da Jayce e da Nicki, Para a gente chegar no momento atual dessa treta. A live das duas. O influenciador do Reino Unido, Chamado Nohan, Teria vazado DMs, Que supostamente ele recebeu, Da Liene, Que é parte do Little Mix, Grupo que a Jayce participava. A Liene respondeu o story, Em que ele perguntava assim, Para o seu público, Gente, será que eu faço uma coreografia de boys? E aí ela teria respondido que não, Que ele deveria fazer um vídeo sobre, Blackfishing da Jayce. E mais, Ela disse que a Jayce é uma pessoa horrível, Que ela teria bloqueado, E cortado os laços, Com as amigas do Little Mix. Pouco tempo depois, Aparece Jayce e Nicki Minaj, Em uma live, Que era para falar sobre o clipe. A Nicki, Diz, Cascou, A Liene. Não poupou xingamentos, Para se referir, A moça. E, Enquanto a Nicki, Estava lá, Jogando um xingamento pesado, A Jayce, Estava rindo. A mesma Jayce, Que é contra o hate, Na internet. O mais engraçado, É que um dos argumentos da Nicki, É que ela fala que a Jayce, Se afastou das redes sociais, Porque, Porque ela estava sofrendo muito hate, Enquanto a Nicki Minaj, Direciona o povo, Para atacar a hate, Em cima da Liene. E o pior, Quando as acusações de Blackfish, Explodiram, A Nicki foi defender, A Jayce, Dizendo que, Ela não estava fazendo, Nada de errado. E ainda falou que, Tem muito cantor por aí, Que se broseia, Em excesso. E isso seria diferente, De quando alguém, Finge, Ser negro. E aí, Como a gente já sabe, A Jayce negou, Essas acusações, E disse, Que estava apenas, Elogiando aquilo, Que ela ama. E aí, Teve uma parte ali, Na live, Que a Jayce também, Tentou se desculpar, Falando que, Isso é o que ela amava, Que ela cresceu, Ouvindo isso, E ela continuou, Abre aspas, Para mim, Pessoalmente, O R&B, Dos anos 90, Foram os melhores, Anos da música, Eu só queria, Celebrar isso, Fecha aspas, E assim, Só para você ter, Uma amostra, Do que a Nicki falou, Eu vou deixar aqui, Uns trechos, Take them text messages And shove it up Your f***ing ass, Because when you do Clown shit, I gotta treat you And talk to you Like you a clown, Don't have to come out And try to ruin anyone, Let her have her, Let her enjoy this time, Print them text messages out, Bust your ass open And shove it up Your motherf***ing ass, Okay, And stop trying To hurt people And kill people's lives And career, That's the way people Feed their families, Stop, And now, You just look like A big jealous bozo, Please stop, A Nicki também fala Que a Liene, Tá sendo seletiva, Com essa raiva, E julgamento dela, Porque muitos outros artistas, Fazem isso, E inclusive, Uma amiga da Liene, Também estaria praticando, Blackfishing, E a Liene, Foi lá e comentou, No perfil da amiga, Linda, Maravilhosa, One more thing, In my story, I just posted, Your friend, And you under her pictures Talking about work, The bitch look blacker than, The blackest black man, In America, I don't know what shades They coming in the UK, But you are for your friend Who's blackfishing, Right? Why so, Why everybody can't blackfish, Then if it's cool for your friend, Stop using this fake, Selective outrage, When you guys have personal, Vendettas against people, Assim, O mais interessante, É que a Nikki, Também foi mordida, Pelo mesmo argumento dela, Porque, Não sei se você se lembra, Mas a Nikki, Teve uma treta, Com a Miley Cyrus, Essa treta, Que a Nikki, Teve com a Miley, Foi pelo mesmo motivo, Que a Jess, Está sendo acusada, No momento, Na época, A Miley, Estava lançando, Bangers, Um disco, Com uma inspiração, Mais no hip hop, Segundo a Miley, Uma vibe mais do sul, Um pouco, Acima ali, Da linha, E aí, A Nikki foi lá, Rapidão, E se pronunciou, Dizendo que a Miley, Estava se aproveitando, Da parte boa, Da cultura negra, Mas não estava disposta, A lidar com, Os contras, A parte ruim, Nikki, Também disse, Que a Miley, Adorava chamar o povo, Para subir no palco, Com ela, Mas estava pouco, Se importando, Em saber, Como essas pessoas, Estavam se sentindo, Em suas vidas, Pessoas essas, Negras, Errada, Nikki, Você não está, Mas você também, Está sendo seletiva, Principalmente, A cobertão, Jesse Nelson, O pior, É que a Miley, Foi lá, Ganhou disco de platina, Com bangers, E depois, Que passou essa fase, Ela resolveu criticar, Falando que o rap, E o hip hop, Era muito misógino, E que ela estava partindo, Para a outra pegada, Ou seja, Usou, Abusou, E descartou, Blackfishing, E assim, Que a Nikki, Gosta de jogar um shade, A gente sabe, Tanto é que depois, Ela ainda postou uma foto, Jogando uma direta, Para a Lien, Falando que ela era invejosa, E usando uma parte, Da letra da música, Depois que a Nikki, Viu que essa treta, Podia piorar, Ela foi lá, E removeu o nome da Lien, Da legenda do Instagram, Mas, Temos prints, E aí, Não só a Nikki, Mas também lá no Reddit, A gente vê umas discussões, Assim, Ai, Por que que a Jesse Nelson, Foi pegada para Cristo, Quando o assunto, É blackfishing, Mas assim, Ela foi a primeira, A fazer isso, Now, Tem muitos famosos, E sempre haverão famosos, E isso não é de hoje, Que famosos também, Praticam blackfishing, Elvis Presby, Kardashians, Justin Bieber, Com toda essa pegada, Rapper, A estética, Olivia Rodrigo, Usando de black cent, Que é, O jeito de falar, De pessoas negras, Para se parecer, Cool, E também, A Rita Ora, Que muita gente achava, Que ela era negra, Por inúmeras vezes, Que ela apareceu, Racialmente ambígua, Se a gente for começar a falar, Dá para resumir, Falando que, Boa parte da indústria musical, Dos Estados Unidos, É disso, E isso não é de hoje, É de muito tempo, O que deixa, Todos os negros indignados, É, Enquanto os brancos, Vão lá, Usam, E se passam de legal, Eles mesmo, Que são daquele jeito, Não são valorizados, Um exemplo disso, Liem, Do próprio Little Mix, A Leanne, Inclusive, Deu um depoimento, Que meu Deus do céu, Ela estava falando, Sobre o apagamento dela, No Little Mix, Eu aprendi que, É assim, Smashing o seu head, A brick wall, So, At events, Ceremonies, Você aprende a great comfort, From rare moments, When you meet black creatives, Who understand this feeling, Or misplacement, That you have inside, So for that moment, The dream is alive, And then just like that, Reality hits you, My reality was feeling lonely, While torn into predominantly white countries, I sing to fans who don't see me or hear me or cheer me on, My reality is feeling anxious before fan events and signings, Because I always feel like I'm the least favored, My reality is constantly feeling like I have to work 10 times harder, And longer to mark my place in the group, Because my talent alone isn't enough, E a Leanne, Sobre essa treta com a Nicky, Com a Jessie, Depois, Foi no aniversário dela, E usou daquele momento, Pra se pronunciar de um jeito muito chique, Porque ela não citou nomes diretamente, Mas falou, Eu conheço meu caráter, Olha aí o trecho, Eu conheço meu caráter, E você conheço meu caráter, E você conhece meu caráter, Anyone that meets me knows meu caráter, Agora, Os desdobramentos, Como que isso respingou nas outras Little Mix, É o que a gente vai saber agora Porque Jade e Perry Assim como a Leanne Foram lá silenciosamente E deram um follow na Jessie Na Nikki E no influenciador, o Nohan Mas Jade e Perry não se pronunciaram Sobre nada Assim como a Nikki e a Jessie Que depois daquela live Na miúda E assim, muita gente Depois de tanto desgaste Se pergunta O Little Mix vai acabar? Ao que tudo indica, sim e não Como esse ano é o que marca os 10 anos do grupo Segundo The Sun O trio Mix, que é Leanne, Perry e Jade Elas vão sair em turnê Que vai servir como despedida do grupo Até o momento E ainda de acordo com esse jornal As meninas estariam discutindo Com seus próprios empresários Como iam proceder na carreira solo Essa turnê vai servir de despedida Mas não quer dizer Que o Little Mix vai acabar completamente não Diz que vai ser só uma pausa Essa pausa vai ser necessária Para as meninas focarem em suas carreiras solo Durante um tempo Espertas que são Elas já estão usando dessa treta Para fazer música nova Porque parece que a temática da música nova Cut You Off É sobre ter cortado essa amizade com a Jessie Elas inclusive soltaram um trecho dessa música Lá no TikTok E um pouco que dá para ver da letra Diz o seguinte Como chegamos até aqui Costumava ser tão bom Nada dura para sempre Mas realmente pensei que poderíamos Eu sei que haverá lágrimas Mas o que vale um coração partido Se não posso proteger minha energia Tenho que cortar você fora O pior que deixou todas as Little Mix Muito magoadas É que o The Sun afirma Que a Jessie teria feito o primeiro anúncio De que ia sair do Little Mix Pelo Instagram E não diretamente com as meninas E nem com o empresário Esses ficaram sabendo Pelos próprios advogados E aí tem uma fonte que disse o seguinte Abre aspas Obviamente essas pessoas que há 10 anos Conviviam, apoiavam e gostavam Da Jessie ficaram arrasadas com a notícia Disse uma fonte ao The Sun E pior Se lembra que a Jessie falou Que nunca foi abordada Sobre Blackfish Enquanto estava no Little Mix Tem uma fonte que diz que A Lee Anne teria conversado com a Jessie Sobre essa temática Na época a Lee Anne estava preparando Um documentário sobre o assunto Racismo na indústria musical E sentiu que era um momento apropriado Para tocar nesse assunto com a Jessie Mas tudo leva a crer que Entrou em um ouvido da Jessie E saiu no outro Mesmo com tanta polêmica A recepção de Boys Não foi lá aquelas coisas para uma estreia não Boys alcançou a posição 86 Na Billboard Global 200 E a posição 96 na Billboard Global Excluindo os Estados Unidos E em uma semana acumulou 7.600.000 streams E 13.700 downloads da música Muita gente também tem especulado Que a Jessie teria adiado o álbum Depois de um monte de polêmica Que surgiu por conta do single Mas a equipe dela disse que esse não era o plano E que o álbum só sairia em 2022 Assim, pra mim a Jessie é Perdida no personagem Egoísta Porque ela só liga quando as pessoas estão apoiando ela E quando ela precisa apoiar os outros Ela se faz de sósar Sem se contar que ela é uma grande cheideira Porque enquanto a Nikki estava descascando A amiga dela de 10 anos Ela estava rindo E assim, eu fico me perguntando Será que a Jessie vai realmente conseguir tocar essa carreira solo? Será que as Little Mix vão se reconciliar com a Jessie? E será que o Misturinha vai acabar de uma vez por todas? É o que eu quero saber de você Por isso eu estou te esperando nos comentários Muito obrigado pela sua companhia E te espero no próximo vídeo, neném! Tchau!